Paraná, 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 paraná O charme de Londrina passa pelo calçadão da cidade. No trecho exclusivo para pedestres na Avenida Paraná se pode encontrar de tudo. Gente estressada, gente tranquila, que aproveita o espaço para relaxar. Descansa um pouquinho, né? Começa a olhar a natureza, o movimento, é muito gostoso isso aí. O calçadão de Londrina tem até exposição de artesanato. É palco de apresentações musicais. Esta dupla que chama a atenção dos londrinenses veio do Equador. A rua Arborizada também é o centro de informações da cidade. Muita gente se encontra para comentar as últimas notícias. E por que não, fofocar um pouquinho. Esta é a boca maldita londrinense. Aqui sai de tudo. Aqui sai de tudo e mais um pouco. E tudo o quê? Política e etc. Porque aqui é o seguinte, aqui você fica sabendo de tudo. O que acontece em Curitiba, em Brasília, em São Paulo, no Rio. A gente fica sabendo de tudo. Aqui é a boca maldita. A ideia da construção do calçadão em Londrina começou a ser discutida em 1976. Quatro anos depois da inauguração do calçadão da Rua 15, em Curitiba. Havia umas controvérsias, né? Sempre no calçadão, como em Curitiba, houve uma controvérsia. E nessa controvérsia, olha, então os comerciantes estavam preocupados, iam reduzir a venda. E a população gostaria, porque tiraria o carro também, as nossas calçadas são estreitas. A polêmica causada pelos comerciantes era divulgada na imprensa da cidade. A prefeitura, então, propôs o fechamento provisório de algumas quadras da Avenida Paraná para que a população pudesse decidir pela permanência ou não do projeto. Um pequeno trecho da rua foi fechado com floreiras e o tráfego no local foi proibido. A população acabou gostando da ideia. Fechamos por 15 dias, aí a população, mas podemos ficar mais um pouco. E no fim, ficou fechado nesse período todo. Em 1977, o arquiteto Jaime Lerner, que depois seria governador do estado, foi contratado para elaborar o projeto da rua de pedestres e da revitalização do centro de Londrina. As obras começaram logo depois. E hoje o calçadão com suas braças já faz parte da paisagem da cidade. A população se apropriou desse espaço. Eu acho que é muito importante, porque esse calçadão surgiu da vontade da comunidade. E ela realmente teve uma participação, uma discussão muito grande. A gente acompanhando os jornais da época, e a imprensa foi muito forte nesse período, né, de haver esse diálogo, essa discussão entre o comerciante, a opinião dos comerciantes, a opinião dos usuários. Isso foi muito importante, porque se criou dentro da comunidade, né, esse espírito do calçadão. E não houve uma imposição. Ela realmente brotou a partir dela e como referência a Curitiba, não tem nem dúvida. Aqui é a nossa vida.